Caralho, Cassola, que ponto é esse, pô? Ponte maneiro esse aí, hein? Aí cê fica colocando esse ponto aí Aí os caras ficam reclamando quando eles ficam lançando o hit, mano, é foda Vai começar então, tá? Aquecimento, parbudim, parbududa Pra frente tu joga o peito, pra trás tu joga a bunda Pra frente tu joga o peito, pra trás tu joga a bunda Pra frente tu joga o peito, pra trás tu joga a bunda Pra frente tu joga o peito, pra trás tu joga a bunda Olha a sequência! Peito, 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 bunda, bunda, bunda Peito, 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 bunda, 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 bunda Peito, 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 bunda, bunda, bunda Peito, 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 bunda, bunda Peito, 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 bunda, bunda Peito, 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 bunda, bunda, bunda Aquecimento, parbudinha e parbududa Pra frente tu joga o peito, pra trás tu joga a bunda Olha a sequência Peito, 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 bunda, bunda, bunda Peito, 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 bunda, 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 bunda